Atual campeão estadual, o União chega para esta temporada com um elenco reforçado, com jogadores de times nacionais e internacionais. Além da missão de defender o título estadual, o União também busca a vaga para o Brasileirão. Logo que a gente teve a nossa eliminação no Campeonato Brasileiro Série A3, a gente já começou a voltar o nosso foco todo para o estadual. E de lá para cá a gente vem trabalhando duro e treinando muito para a gente poder, se Deus quiser, sábado estrear bem. É bem difícil, as minhas aqui são muito boas, é a primeira vez que eu vou jogar no estadual, eu estou um pouco ansiosa, nervosa, mas eu estou feliz, estou contente e quero fazer esta estreia. E um dos destaques da equipe do União é a Mila. A atacante de 30 anos reforça o elenco após uma temporada no Krylya Savietov, da Rússia. Espero que a gente faça um bom campeonato, que saia com a vitória, né? Que é mais um campeão aí, né? Com a equipe União. É uma honra, não vejo a hora de começar o campeonato. A gente vem treinando muito, fazendo tudo que o terceiro avólico vem pedindo a gente. E é isso. E a gente sabe que o futebol feminino está evoluindo e com essa evolução, esse crescimento, novos clubes se apresentam. Então a gente está nessa expectativa de conhecer agora a equipe de perto e também poder fazer o nosso melhor, né? Em um jogo de estreia que a gente sabe que não é fácil. Quando eu era criança, eu ficava vendo futebol feminino e era muito distante ainda, não tinha muita coisa. Agora o futebol cresceu muito e vai ter a Copa do Mundo aqui. O União estreia neste sábado contra o Univap lá no Juvenal Amartini, às 3 horas da tarde.